Essa fila aqui é só pra escolher o peixe? Só pra escolher o peixe, é no grito! Olha aí, galera! Olha pra você aí! Vem! Vem, 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 vem! Eita que a Feira do Guará amanheceu lotada! Hoje e amanhã não tem jeito de... Nem pra almoçar hoje não vai ter tempo, porque estamos esperando uma quantidade de gente bem maior do que o ano passado. Às 7 horas da manhã já tinha gente na fila escolhendo aquele peixinho pro almoço da Sexta-feira Santa. Tem que comer um peixinho amanhã. E a família inteira vai almoçar com a senhora? Ah, como sempre! Como é que a senhora vai fazer ele? Eu faço ele ao molho. É bom? Ah, de sempre, assado e um fritinho lá passado na farinha de rosca, alguma coisa desse tipo. Eu acho que a coroa tá procurando ali um bacalhau, pra gente comer aquele bacalhauzinho, ainda mais que ela sabe fazer um bacalhau que meu Deus do céu! Salmão, tilápia, namorado, pescado amarelo, esses são os preferidos dos fregueses. Mas tem gente que sai da tradição e acaba apostando em outros seres do mar. Na Semana Santa as coisas vêm bem fresquinhas, então a gente optou por comer um siri mesmo, que tá sempre chegando toda quinta-feira. A gente vai comer ele refogado, como uma muqueca. Aqui na Feira do Guará, a venda de peixes na Semana Santa chega a aumentar 40%. Olha o tanto de gente aqui nessa peixaria, fica até difícil de andar. A expectativa de todo esse pessoal é que eles vendam até 14 toneladas do pescado até sexta-feira. A gente tem pescado aqui a partir de 10 reais, como sardinha, até 100 reais, 120 reais, que é o camarão. Então depende do gosto e da exigência de cada cliente. Olha a promoção do Tufunaré hoje, hein? Olha a promoção do Tufunaré, a promoção vai acabar, hein?